Sejam bem-vindos ao desafio aí do xerife, o desafio é o seguinte, vocês vão entrar no carro de drift do meu lado, eu vou sair fazendo drift e vocês vão com uma arma de pentacle. No percurso nós temos três tipos de alvos diferentes. Um alvo é o inimigo, onde ele está segurando duas pistolas, uma de cada lado. Tem as bexigas, que valem pontos extras, vale 10 pontos cada bexiga. E tem os reféns, que são homens com ternas. O alvo do inimigo e do refém vão até 10 pontos. Então se você acertar o refém, você perde pontos, se você acertar o inimigo, você ganha pontos. E no final a gente vai fazer um ranking pra ver quem é o melhor, e o ranking vai ficar lá no canal do YouTube, e cada convidado vai ter que bater o ranking. Ah, então vai ter tipo uma competição assim? Peraí, mas é separado, né? É separado. Ah, por quê? Ih, tá de bobeira aqui, mané. Isso não teve um dia de muita sorte. Não, é, realmente hoje. Eu acho melhor não ser em primeiro, porque a chance de quebrar o marcador depois dele atirar é grande, né? Ele tá quebrando tudo hoje. Pra quem não me conhece aqui é porque é o seguinte, tá tendo carma, ó. Foi um pneu que estourou, foi um drone que caiu e ninguém sabe por quê. O cachorro não cagou. O cachorro não cagou. A minha motinha não funcionou. Então tá tudo tudo errado. Então o pessoal quer me deixar por isso mesmo pra ver se gravar, gravar. Não, vamos fazer assim, ó. Primeiro que ela vai dar três tiros aqui, o carminho. É pra apiantar, né? Tá. Deixa por último também, vai que... E daí a gente dá uma volta de reconhecimento e a segunda volta valendo. Tá bom, tá bom. Fechou? Eu tô com medo aí de... Ainda bem que eu não tô no tantinho. É só apertar o botão que vai. Ah, no meio. Não é assim toda hora, ensinou drift pra ele em uma hora. Peraí, o tiro é de primeira. Agora vai um pneu aqui. Ah, o pneu é fácil. Tem cinquenta mil pneus. Vamos ver se é sorte, vamos ver se é sorte. Vamos ali de novo. É, borrachudo, tá feio pra você, viu? Você quer aonde? Será a parte de cima ou a parte... É a parte de cima pra fazer uma garretta, né? Porra. Buzai. Vai lá, Ratão. Buzai. Ou é bom isso aqui, hein? Que pesado. Pode ser aonde? No outro preto? Vai no outro preto. Porra. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Tem que ser assim, entendeu? Já que você tá animado, vamos começar com você. Ah, vai começar comigo? Nós vamos dar uma espelhinha de xerife pra você e vamos lá. Que lindo, mano. Ah, e um detalhe. Cada um de vocês vão ter 20 bolinhas pra acertar. Então, né, tira à vontade. Vai, como é que você sabe? Que são quantos aí? A gente vai esvaziar e por 20. Ah, tá. 20 pra cada um. Tá preparado, Ratão? Não, eu tô preparado. Tô sentindo que o Nelsinho, realmente, ele é muito bom na parte de aprendizagem de drift. Pegou o jeito, dirigiu o carro do chefe aí, do xerife. Só que eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu tenho que honrar o meu estado de algum jeito. Então, a gente vai tentar ver isso na mira e a gente consegue salvar uns reféns aí. Olha lá. Começa aqui nesse... Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma